Mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza Mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza É que eu me relembro Quando eu nem me preocupava com essa sombra Tudo era tua azul Tudo era tua azul Nunca eu tenha me mudado mais Tem tempo que aqui não anda tão blue Arranque essas nuvens do sol Odeio que me ligue Prefiro mais o feeling Ser pronta pra se despir As gravações são minhas amarras Dessa Barbie Loni e Sonia não me cabem Faça o que preferir Mas lembre que eu preciso que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza Falei na baliza Mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza É que eu me relembro Quando eu nem me preocupava com essa sombra Tudo era tua azul Tudo era tua azul Nunca eu tenha me mudado mais Tem tempo que aqui não anda tão blue Arranque essas nuvens do sol Odeio que me ligue Prefiro mais o feeling Ser pronta pra se despir As gravações são minhas amarras Dessa Barbie Loni e Sonia não me cabem Faça o que preferir Mas lembre que eu preciso que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza Mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza 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 Obrigado.